Música Bom galera, eu sou o Thiago Velbrocha Quem você encontrou aqui no Mundo Mix? Uma bunda Vai falar com ela Vai falar com ela Merimun Oi Merimun Oi Merimun Que? Não, porra Que? Você já transou com dois caras Você me acha sexy Você está expurgando Você está fedendo Seu cabelinho rosa Já miou, está tudo miado Seu vidro está derretendo Sua orelha está expurgando O chave está brotando Do seu olho Isso não é tudo isso Muito obrigado Esse é o programa Dia a dia com brocha Acabamos de entrevistar o Marimun Amém